E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como postar vídeos pelo celular. Primeiro você clica em YouTube, você vai precisar de um canal, tô aqui no meu canal normal. Vou clicar em Uploads, aí você clica aqui nessa setinha pra cima e escolhe algum vídeo que você gravou. Aí você coloca um título, qualquer título vale, o YouTube não é preferencial para títulos. Uma descrição se você quiser, não é obrigatório. Aí você pode escolher entre público, todos podem pesquisar e ver. Não listado, todos com link podem ver. Privado, apenas você pode ver. Etiquetas você pode colocar também, ou um link, né, você que decide. E clica aqui nessa setinha. Bem, já que eu não quero enviar esse vídeo, eu vou clicar em Cancelar Upload. Mas você vai deixar, vai demorar mais ou menos um minuto, depende do tamanho do seu vídeo. Se ele tiver só segundos, ele vai rapidinho que nem um flash. Mas se ele tiver minutos mesmo, não tiver segundos, vai demorar um pouquinho. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, adicione os favoritos. Beijinho da Panda Girl Games e tchau!